Oiê, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo super especial e eu tô muito feliz em fazer esse vídeo Esse é um vídeo pra comemorar os 7 mil inscritos do canal Nem acredito que o canal tá crescendo e a gente já chegou a 7 mil inscritos Pra comemorar esse número tão lindo de inscritos eu vou fazer um especial que é o especial 7 mil 7 vídeos Então durante 7 dias seguidos nós vamos ter vídeo todos os dias no canal Então a partir de amanhã e durante os próximos 7 dias, às 7 horas da noite, ou seja, às 19 horas Nós vamos ter vídeo no canal E eu espero que vocês gostem e que vocês curtam bastante Quem não tá inscrito ainda, inscreva-se Se você tem um amigo que não conhece o canal, se você tem uma amiga que adora maquiagem, que gosta de receita Convida ela pra vir conhecer o canal e se inscrever também Porque quem sabe logo, logo a gente chega nos 10 mil inscritos e aí eu vou ter que inventar um outro especial Então fica combinado hein, amanhã e nos próximos 7 dias eu encontro vocês aqui às 19 horas com um vídeo novo, ok? Muito obrigada a cada um de vocês que é inscrito aqui no canal Sintam-se super, hiper, mega, ultra abraçados Se você não tá inscrito ainda, inscreva-se, seja muito bem-vindo É um prazer ter cada um de vocês aqui Um beijão e até amanhã Tchau Tchau